Olá pessoal, bom dia, tarde, noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu o Kai, o vídeo de hoje é um filosofia viva, filosofia marginal, e novamente estou usando um tema sugerido por aluno do ano de 2022, se não me engano, no ano passado, com a certeza do ano passado, pode ser também do ano antes do passado, que tem alguns que eu misturei as frases, então pode ser do ano passado ou retrasado. Mas enfim, ele tem uma pergunta aqui que é uma pergunta interessante, que eu vou mudar um pouco ela, reformular ela para poder fazer um debate, por uma perspectiva um pouco mais ampla, tá? A pergunta dele é uma pergunta muito boa, e todo mundo, acho que já teve 18 anos ou abaixo da menor de idade, sabe se identificar com isso, né? Eu me identifico com a pergunta dele, porque quando eu era menor de idade eu também achava complicado isso, né? E eu descobri que, eu vou explicar no vídeo aqui, mas ele está completamente lascado, lascado e nem eu, né? Porque aí a vida é complexa. Mas a pergunta dele foi a seguinte, está no título também, você já deve ter lido, mas a formulação dele é a seguinte, para ter liberdade precisa ser maior de idade? Rima, tá? Para ter liberdade precisa ser maior de idade? E eu vou mudar um pouquinho só para debater a liberdade na faixa etária. Qual o grau de liberdade que temos em cada faixa etária, né? No sentido mecânico e no sentido social, né? No sentido mecânico, a gente tem um corpo, e o corpo é o limite da nossa liberdade. Mas o corpo não é só a carcaça de carne e osso, né? O corpo também é a nossa potência de transformação do meio. Nosso corpo físico, além da nossa forma, do nosso contorno, da nossa existência material, ele é o nosso corpo de ação, é o nosso corpo de ação, é o nosso corpo de transformação. Então, a liberdade se dá no nosso corpo, na potência carnal, matéria mesmo, e na potência de usar a carne para transformar o ambiente, o contexto, no caso o meio ambiente, né? A natureza, com a nossa vontade, com os nossos desejos. Então, a nossa liberdade corporal é o que o nosso corpo é permitido fazer, tá? Quanto de potência o corpo tem exercendo-se, exercendo força e exercendo vontade na realidade e na natureza. Exercer vontade é exercer vontade de força mesmo, de física, né? De capacidade imediata no sentido de ir lá e fazer coisas se moverem, fazer coisas tomarem forma, né? De acordo com a nossa força. E aí ele tem a gradação de habilidade, que é a compreensão de como usar a força. A compreensão é a técnica, a delicadeza. Exemplo típico é o seguinte, ó, eu vou quebrar uma pedra com um martelo. E eu tenho ali uma tecnologia específica. Vou bater na pedra com o martelo apenas para quebrar ela. Pá, 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 batendo com o martelo. Será que é rápido de quebrar a pedra? A pedra com o martelo, porque o martelo é um ente resistente de metal, e batendo na pedra ele vai quebrar a pedra? Aí tem a técnica. A técnica é você otimizar a sua experiência, a sua inteligência, entender o ponto fraco da pedra, e pegar uma ponta metálica, alguma coisa que tenha uma ponta metálica, seja uma coisa de aresta lisa, mas definida como a ponta de uma espada, né? Uma coisa assim, né? Ou uma coisa como um prego, né? E pôr o prego na rocha e bater com o martelo em cima do prego. Afunilando a área de exercer a força, porque quando você faz a força sobre uma área muito pequena, a área muito pequena ela trinca e racha, né? Porque a força de toda a martelada vai para uma área só, em vez de desbravar-se pela pedra como um todo, amortecendo a pancada. É como o airbag de um carro, né? Você bate no airbag e ele dilui o impacto, né? Ele faz você sofrer menos dano. Se você bater em um ponto muito específico do airbag, você fura o airbag. Mas se você bater numa área grande, ele não fura, né? Porque a área do corpo é grande. Mas se você for só com o dedo e bater numa velocidade muito grande, vai furar, né? Porque é uma massa de área e o ponto do dedo ser muito ponte agudo, ele vai causar uma pressão de força focalizada. Então um dedo com a mesma força que você usa de um dedo e a mesma força da batida em um automóvel, se a batida do automóvel é o corpo inteiro batendo no airbag, se a batida de um dedo é apenas o dedo, ele fura o airbag. Mas o corpo como um todo não fura, porque o corpo como um todo distribui o peso e a força. Então é a mesma lógica com o martelo. O martelo tem uma superfície muito ampla. Mas se você pegar uma coisa que é uma picareta, uma picareta é bom, um exemplo. Porque picareta é pra você minerar pedras numa caverna, numa busca por minérios e tal. A picareta usa uma ponta. Você vai fazer a picareta bater com a ponta na pedra, pra ir minerando, né? Então tudo isso aqui pra dar uma metáfora do que a liberdade corporal significa. Ela significa primeiramente a potência corporal, que é andar, respirar, é força física, é habilidade manual, é habilidade dos próprios articulações, é habilidade da parte mecânica do corpo e aí a parte também intelectual. A parte intelectual é a compreensão sensorial, né? A retenção dos sentidos e a retenção das emoções. E a retenção do que você entende por relação com a natureza. A relação está na mente, ela não está no corpo. Porque o corpo, ele apenas é o órgão sensorial, digamos, brutal, rústico da mente. A mente controla o corpo. O corpo por si mesmo não sente nada. Quem interpreta os sentimentos, biologicamente falando, interpreta os sentimentos e as sensações, é a mente. E a mente, ela é aquele que é o HD, que é a memória, que é o processador, o núcleo central do corpo, né? É a mente corporal mesmo, o cérebro. E essa parte, ela é uma parte que direciona e utiliza o corpo. Se você tem um cérebro calibrado, e você calibra o corpo através do cérebro, usando o corpo adequadamente, tipo um atleta. Vou lá fazer, treinar todo dia atletismo e desenvolver as minhas habilidades. Ou um boxer, né? Tem ali o treinamento diário, a corrida, os jabs, outras características do boxe que eu esqueci agora. Mas você vai treinar as técnicas, né? Mas quem comanda as técnicas não é o corpo em si. Tem memória muscular? Tem memória muscular. Mas a memória muscular não é tão poderosa sem um cérebro que faça com que os músculos sofram um diálogo com o cérebro. Sempre tem um diálogo de de volta. Então a liberdade corporal, e brincando um pouco com essa liberdade corporal, é nada mais, nada menos do que a sua existência física. E essa liberdade, ela é etária também. Por que ela é etária? Porque quanto mais jovem você é, menos potência mental e corporal e de experiência mesmo, de vivência, você tem. Quanto mais velho você é, mais o seu corpo amadurece até chegar num pico de saúde, né? E um pico da mente também, que é um pico de neurônios, de capacidade intelectual. Esse pico é mais ou menos os 25, 26, talvez 28 anos, tá? Que é o ápice da força física, o ápice da juventude. Em alguns esportes, nem tanto, né? Porque esporte que a flexibilidade vai caindo já nessa idade. Mas eu acho que até os 25 aos 29 é o ápice, tá? Mental e talvez físico. A mente amadurece nos 20, 21, 100% mais ou menos, né? Que tem o crescimento do córtex frontal e o término do crescimento, da amadureção do córtex frontal e outras características mentais também, né? Que vão se amadurecendo. A emoção, eu lembro muito bem que eu era um adolescente que sentia muitos sentimentos, a flor da pele. Conforme eu fui envelhecendo, eu fui perdendo a sentimentalidade. Tipo, o meu primeiro amor, que é um amor avassalador, se eu me apaixonar hoje em dia, a menos que eu cultive isso paranoicamente, é mais fraco, é mais apagado, é mais opaco, é mais controlável. Então as emoções, sentimentos negativos e positivos, na adolescência era muito mais a flor da pele. Então, depois dos 20, 22, a mente tá evoluída, o corpo também vai amadurecer. Dos 19 a 20 anos, eu acho que já tá no ápice, talvez. Mas ele vai durar no ápice verdadeiro, de treino, de condicionamento, até os 28. Aí dos 35 em diante, você consegue manter o ápice até os 35, depende da pessoa até mais. Do 35 em diante, o corpo vai perdendo a liberdade, perdendo a liberdade de física muscular, perdendo a liberdade da acuidade visual, perdendo a liberdade da velocidade cerebral, porque o cérebro vai ficando mais lento, os neurônios vão tendo menos conexões brutas, por assim dizer. Vai morrendo mesmo, vai perdendo conexão. E você, por exemplo, reflexos de jovens são muito mais rápidos do que de velhos. Counter Strike é prova disso. O lapso de habilidade de um jogador de Counter Strike é da adolescência até uma certa idade. Depois ele fica mais lento. E aí esses microsegundos de reação deles já estão mais complicados de jogar. Ele vai jogar outro tipo de jogo, porque o Counter Strike exige uma mente muito juvenil pra jogar, sabe? Eu mesmo jogava bem na minha idade. Jogava mais ou menos, mas jogava bem, tinha um reflexo bom. Hoje em dia eu não jogo também. Estou bem mais lento, né? Mentalmente falando. Então, a liberdade corpórea, sem falar da sociedade, ela tem o ápice dela, não na adolescência, tá? A adolescência não é o ápice da liberdade. O ápice da liberdade, de acordo com a pergunta do aluno, é se... você tem que ser maior de idade pra ter mais liberdade? Fisicamente falando, sim. Biologicamente falando, sim. Você precisa ser maior de idade pra ter mais liberdade. Liberdade de ir e vir. Liberdade de saúde plena, porque você vai ter o sistema imunológico mais bem constituído. Liberdade cardiovascular e muscular, porque você vai ter um condicionamento mais adequado. Liberdade mental, porque você vai ter mais um controle das emoções, um controle maior das capacidades mentais. Reflexo, talvez perca um pouco aqui, mas em geral a liberdade tem muito mais ganhos do que perdas envelhecendo, né? Até os 29, 30 anos, né? Eu já sou com 34, então eu já tô perdendo a minha liberdade. Tanto que eu sei muito bem como é que a minha mente funcionava quando eu tinha menos idade. Ela era um... Pensa num sol explodindo em calor. A minha mente era um plasma. Os 18 anos a minha mente era um plasma. Era muita, muita informação, muito pensamento. Na adolescência nem se fala. Eu pensava o tempo inteiro. Muito, muito. Aí conforme eu fui envelhecendo, eu fui meio que anestesiando, atrofiando. Então, por experiência própria, eu sei que agora eu sou muito mais dogmático, muito mais pragmático, ranzinza, muito mais consolidado, muito mais traumatizado, muito mais anestesiado ou cicatrizado do que antes. E eu tenho plena certeza de que quando eu tinha 25 anos eu era mais esperto ou mais inteligente. Eu sou muito mais... pouco versátil, tá? Eu tenho uma dificuldade enorme em várias coisas já. Tô ficando... Tiozão, minha memória já tá ruim, faz anos já. Tô ficando tiozão em várias coisas do corpo e da mente. E sendo da liberdade corporal e mental eu tô perdendo, porque a liberdade é a expressão na realidade. A liberdade é você conseguir ter a vontade efetivada na melhor eficiência possível, né? A vontade corporal, mental, não interessa. A vontade efetivada, né? E corporamente falando, você vai perdendo a liberdade conforme você vai envelhecendo, tá? Claro que você ganha outras liberdades, mas as outras liberdades que você ganha são liberdades sociais, não liberdades físicas. Tô falando apenas da biologia. Quanto à sociologia, à liberdade social, em parte sim, em parte não, tá? Na verdade da verdade, eu acho que ficar velho é uma troca equivalente. Eu não acho que você ganhe liberdade por ser velho. Você perde mais liberdade do que ganha. Porque eu lembro muito bem como era a minha infância. Eu tinha um prazer enorme em ler livros e não tinha responsabilidade nenhuma. Eu tinha prazer enorme em jogar jogos e terminar jogos e não tinha responsabilidade nenhuma. Eu tinha um prazer enorme em ler HQs e mangás e não tinha responsabilidade nenhuma. eu via animes, maratonava animes, maratonava séries, maratonava filmes e eu não tenho mais tempo pra isso. Porque a estrutura social, que é como a gente vive na sociedade mesmo, no sentido capitalista, no sentido amplo do negócio, ela dá um papel pra você. E esse papel é um peso. E esse peso imobiliza a sua liberdade. Agora mesmo, eu sou professor. Eu trabalho oito horas por dia, no mínimo. tirando o fato de ir e vir, de outras coisas, o horário do almoço, que também acaba sendo o trabalho, dá nove horas de trabalho pra dar o horário do almoço, que é trabalho também, que você fica na correria pra voltar pro trabalho. Na prática, eu tô carregando muito mais peso nas minhas costas do que eu carregava quando eu era jovem. Então, na juventude, socialmente falando, você tem muito mais liberdade nesse sentido de ir aonde quer, mesmo sem ter dinheiro, no sentido de ter imaginação, pensar o que você deseja, pensar sem ser constrangido com tanta frequência. O preconceito existe na criança? Existe. Você é aprisionado e criado pela sociedade? É criado e aprisionado pela sociedade. Sim, você é. É dogmatizado? É dogmatizado. Mas, ainda assim, a liberdade de criatividade na infância, eu acho que é mais florescida, né? Você pode manter uma estrutura da infância, de criatividade, que nem eu tento fazer, de manter a criatividade e a abertura pra se manter, digamos, flexível sobre as coisas, os pensamentos, sobre as imaginações, sobre todas as coisas em geral, né? E, tipo, é manter a liberdade mental, a liberdade criativa, né? Ou de posição moral, ou tem outras coisas que eu tento manter também. Mas, o natural, tirando a minha experiência pessoal, é que as pessoas percam a liberdade. Se você pega uma pessoa que não tinha nenhuma crença aos 11 anos, quando ela tem 20 anos, ela tem um monte de crença, um monte de verdade, um monte de ideologia, um monte de coisa, porque ela vai aderindo a várias coisas, ela vai materializando, ela vai solidificando várias coisas. ela vai tendendo a mudar muito menos do que ela mudava antes. Ela tem muitos mais, muito mais pesos e pesares e responsabilidades, entre outras coisas, junto à sua própria vida. Então, a liberdade que você tinha de não ter identidade, agora é ao contrário, você tem uma identidade que tem uma fronteira muito restrita. E essa fronteira restrita é parte da vida adulta, porque ser adulto é ser restrito, é ser alienado, é ter um papel na sociedade, é ser alguém que tem que se comportar de um modo, fazer tal coisa e seguir tal linha, é muito ABC, sabe? É muito alienante. A vida adulta é alienante, eu tenho completa certeza disso. Eu tinha mais liberdade na faculdade, sem trabalhar, estudando, apesar de ter que cursar o curso ali todo dia, quatro horas de aula em cada turma, grupo de estudo, seminário, trabalho para impor, apresentação, organização de evento, N outras coisas que eu fiz na faculdade há anos atrás, há mais de cinco anos já, na minha época gloriosa, dos 23, 22 até os 29, 30 anos, mais ou menos nessa época da faculdade, foi oito anos total. É uma época onde eu tinha pouco dinheiro, muito pouco dinheiro, mas ao mesmo tempo eu tinha uma rotina que dava permissão para fazer mais coisa ainda, mesmo estudando para cacete. Então, conforme você vai entrando na sociedade, você vai ganhar um papel, mesmo que você não vá para a faculdade, que você vá para um trabalho, um trabalho de salário mínimo, não interessa, você vai trabalhar. Esse trabalho ele vai deixar você preso e não vai poder estudar. Se você conseguir estudar, ok, você vai ter liberdade, depende da faixa de renda que você tem. Se você tiver o privilégio que eu tive, por sorte, de pegar uma bolsa de estudos e conseguir não ter que trabalhar enquanto cursava a faculdade, ok, mas tem vezes que você tem que trabalhar, estudar, e seria um inferno em vida. Porque é muito desgastante trabalhar. E é muito desgastante estudar e trabalhar. É muito desgastante, você não tem nem ideia. Eu tive colegas que faziam isso. Os caras ficavam só o pó, tá? Só que eles eram jovens e conseguiam aguentar o tranco e tal. E eu mesmo, trabalhando agora, o dia que eu trabalho, eu não tenho mais vontade de sair no fim de semana. Não tenho energia para sair no fim de semana, porque eu não gosto também de sair, mas porque, putz, eu quero fazer várias coisas que não dá para estar fazendo na semana, não tem tempo. Coisas atrasam, tá? As coisas atrasam. Esses vídeos aqui matam um tempo infernal meu também, nem dia fazer esse negócio. Eu faço mais porque é um tipo de registro de diário de bordo, porque eu não tenho amigos e porque, em certo sentido, é um modo de dizer que eu existi, tá? É um modo de não pirar também, né? Porque isso aqui é uma espécie de terapia. Mas... Isso eu gasto um tempo infernal por estar fazendo várias coisas que eu não estou fazendo. E não dá lucro nenhum, é perda de tempo. Tem 3, 4 view, 3, 4 curti e é uma coisa para mim, não é uma coisa para o outro, né? Então até que eu fico lendo para mim mesmo em lives de leitura porque eu quero ler os mangás ou os HQs. E eu quero ler, é por isso que eu estou fazendo a live para me motivar para ler. Em vez de eu separar uma hora por dia lendo sozinho, eu estou lendo em público. Por que eu estou lendo em público? Porque eu sou imbecil. Podia estar lendo mais com mais rendimento sozinho. Só que a motivação de eu pegar o mangá em vez de ver um anime, um filme, e ler para alguém é maior do que eu lendo sozinho. Tanto é que nas ATPCs do ano passado, que são as aulas de pedagogia dos professores, trabalho pedagógico dos professores, eu estava lendo mangá. Li vários mangás do ano passado. Esse ano aqui eu tenho mais horas ainda de ATPC e outras coisas de escola e eu estou só vendo anime nas horas. Porque eu estou nos clubes da anime, estou usando os animes do clube da anime para ver na escola quando tem tempo livre. E nas ATPCs, as coisas da vida, né? Quando eu não estou trabalhando. Tipo, hoje no trabalho, fazendo alguma prepara de aula, outras coisas assim, né? E eu não estou conseguindo ler. Eu estou lendo Mob Psico há meses. Eu não consegui terminar essa porcaria, não saí do volume. Eu acho que eu não li dois ou três volumes esse ano do mangá. A gente está no mês nove. Olha o nível de falta de leitura que eu tenho no meu tempo livre ou o tempo que eu estou trabalhando ali nas horas vagas. E é por isso que eu estou fazendo o clube da leitura. Que é onde eu estou usando a minha liberdade seletiva dentro de um cenário onde eu sou adulto e eu tenho algumas possibilidades de exercer vontades para exercer a minha dignidade de ler os mangás que eu não leio, que eu comprei há décadas. Décadas não, há anos, né? Não chega a décadas. Mas alguns há décadas. Outros não. Há mais de uma década. Enfim. De outro modo, o ponto é, a pergunta é, existe liberdade na vida maioridade, quando você é maioridade? Existe. Existe a liberdade financeira no certo sentido porque você vai ter um trabalho, talvez ter um trabalho, então você pode comprar coisas. Liberdade financeira faz você fazer o que eu fiz, a estante de mangá, né? Ou microfone, ou microfone, ou câmera, ou computador, ou ventilador, ou a cama que eu comprei, ou a coisa dos gatos que eu comprei, a ração, as coisas que eu comprei no quarto, as coisas que eu comprei estão no outro cômodo. Enfim, liberdade financeira. Economizar dinheiro, talvez viajar. Liberdade financeira, é as férias, não é viajar nas férias, lógico, o trabalho não dá pra viajar. Mas, enfim, as coisas que eu compro é uma liberdade, mas ao mesmo tempo é uma escravidão, porque você vira um consumista. Comprar um celular, comprar um celular, comprar um computador, comprar outra coisa, comprar um carro, fazer isso, fazer aquilo, você fica preso a um círculo de comportamento capitalista, de consumidor, alienante ao extremo. Tirando o trabalho que já aliena, você é um consumidor alienado. E você pode ser também um, um cidadão alienado que não sabe de política. Eu tento entender de política. Eu vejo jornal, quase que ninguém vê. Eu fico vendo jornal, eu fico me atualizando das notícias do dia. Paranoicamente. Eu fiquei viciado em estar atualizado sobre as notícias do Brasil e do mundo. É... Eu viro hábito. E aí eu perco tempo com isso também. É... Uma outra coisa. Aí também serve porque eu sou professor, né, caramba? Sou professor de Sociologia e Filosofia, então eu preciso saber das coisas. É... A liberdade que você tem é uma liberdade que vai direcionando você pra obrigações e responsabilidades. Então ela é livre até certo ponto. Eu tenho liberdade de cátedra na escola, nas aulas que eu dou até certo ponto. Por quê? Porque se eu dou uma coisa que prejudica os alunos ou que não tem nada a ver com nada e eu não quero prejudicar os alunos, então eu não tenho liberdade porque eu vejo o outro como alguém que precisa de mim. Eu tenho responsabilidade para com ele. Eu sou um servidor público. Eu sirvo público. Eu não dou o que dá na telha. Eu dou o livro didático. Então eu dou dando conta. Eu dou o livro didático. Mesmo que eu odeie o que eu tô dando. Tem aulas que eu simplesmente olho pra aquela porcaria e falo, filha da mãe, eu odeio esse negócio porque eu vou tentar esse negócio. Eu não tenho motivação nenhuma de dar aquela matéria. E os alunos também não têm motivação de aprender. Eles não aprendem e eu não dou aula. Mas eu fingo que eu dou aula e eles fingem que aprendem. Mas se eu não fizer esse teatro, se eu não fizer esse bem bolado, eu não vou me sentir bem. Eu me sinto coagido a dar uma aula ruim que dói em vez de não dar aula ou em vez de dar uma aula que eu queria dar. De vez em quando eu pego um dia ali, uma aula aqui e dou uns temas diferentes, tá? Igual eu faço aqui com esses temas diferentes pra debater. De vez em quando, nem depende da sala, tá? De vez em quando eu paro a aula, converso com os alunos, fico ainda mais de boa, acalmo um pouco, não dá na matéria, fica ali num período mais livre. Porque aula e aula e aula não dá também, né? E ainda mais no meu tipo de aula. Então, tipo, eu tenho liberdade de cátedra, mas eu não posso exercê-la 100%. Eu tenho liberdade de ir no trabalho financeiro, por causa do salário, mas eu não posso exercê-la 100%. Eu tenho liberdade física, mas eu tô ficando velho. Eu tenho liberdade social, mas os meus amigos trabalham e eles também estão ocupados com os deveres e obrigações deles, as responsabilidades deles. Então, eu não tenho mais amizades. Então, as liberdades que eu tinha quando eu era adolescente, que era uma comunhão de amigos, sempre junto dos amigos, sempre saindo, jogar bola, jogar videogame, jogar Magic, fazer RPG, jogar RPG, sair mesmo, dar uma volta na praça, beber. Eu não devia, não era jogando, bebia. Mas, enfim, eu era meio certinho demais. Depois eu comecei a beber, mas foi bem depois. Na faculdade mesmo, que eu saía no fim de semana pra balada, com a galera. Não gosto de balada, eu odeio balada, mas ia porque eles iam até fazendo socialização, bebia droga, rock and roll e tal, entre outras coisas. E, tipo, vida universitária, né? É típica, típica de humanas ainda. Bem, não tenho mais essas coisas, meu ritmo de vida mudou. Eu sou... A câmera tá desfocada? Não sei. É, tudo faz. É, se eu tô desfocada, tudo faz. Pode ter o áudio. Enfim, quando você me pergunta se você tem mais liberdade quando você é maior de idade, depende se você é rico, se você é branco, se você é homem. Se o homem tem mais liberdade que mulher, né? Pra usar roupa, pra sair, pra... N coisa, né? Porque é machismo e patriarcalismo. Então, depende. Se você for mulher, menos liberdade. Se você for preto, negro, ou indígena, ou talvez algum árabe, talvez latino-americano em geral, menos liberdade. Europeu, branco, homem, mas liberdade. Liberdade em quê? De consumo, de carreira, de... Finança, liberdade financeira, liberdade cultural, entre outras coisas. Claro que liberdade cultural é um pouco grosseiro de falar. Tá bem desfocado essa câmera. Foca, câmera. Foca. Então, liberdade cultural é bem zoado de falar porque cultura não tem como julgar, né? Então, se você gosta de jazz, se você gosta de funk, se você gosta de blues, se você gosta de pagode, não interessa. Liberdade cultural. Eu sou taco. Fazer o quê? Né? Aí o ponto é, liberdade pra você gostar de coisas, você tem. Se você tiver internet, você consegue piratear coisas. Se você não tem, não sabe piratear, ou é da geração que só consome Netflix, você não tem liberdade pra consumir série ou filme. Tem que pagar um streamer. Não tem pirataria, né? Se você é um cara certinho e que foi criado por uma família moral, você não tem liberdade em várias coisas porque sua família se direciona você pra uma moralidade. Se você é católico, você não tem liberdade pra algumas coisas. Se você é evangélico, você não tem liberdade pra algumas coisas. Tipo, porque você é de uma família tradicional. Então, a liberdade é a sua criação, é a sociedade onde você vive que dá a amparação circundante, né? Se você vive numa sociedade conservadora e tradicional, você fica queimado na sociedade, no âmbito cultural ali da comunidade, você não pode ter liberdade porque você tem que se vincular ao ambiente que te aceita. Se o ambiente não te aceita, você é excluído. Isso pode literalmente queimar você na vida inteira. Por uma exclusão por você homoafetivo e ser expulso de casa de uma comunidade de, sei lá, de pastores de testemunho de Jeová por aí e você é expulso de casa porque é homoafetivo ou trans, qual liberdade você tem? Não tem liberdade porque as pessoas que deveriam garantir a sua liberdade foram contra a sua liberdade. Câmera infeliz, para de se desfocar. Foram contra a sua liberdade. Por que foram contra a sua liberdade? Eu estou muito atrás, ela está desfocando. Porque eles privaram você da sua própria dignidade de existência. Jogaram você na vala. Na vala da sorte da vida. Então, depende muito da família que você pertence, depende da cultura que você possui, depende da comunidade onde você nasce, geograficamente falando, Paulista tem mais liberdade que o nordestino. Porque o nordestino tem menos acesso a bens de consumo, a bens de estudo, em geral, por causa que a infraestrutura do nordeste é menor e tem menos investimento do que a de São Paulo. Porque os burgueses moram mais em São Paulo do que no nordeste. Então, depende da região, da cidade, depende da família, depende dos amigos, depende do seu corpo, da genética, se o seu corpo é saudável ou não, depende da sua formação moral e ética, depende da sua formação intelectual, depende das amizades que você faz, depende da sorte, para você ter mais liberdade ou não, na vida adulta, na sociedade como um todo, depende do cosmos e da natureza também, do favor das deuses, por assim dizer, do favor dos deuses divinos, para você ter sorte ou não, para ser livre ou não. Então, liberdade, no sentido bem simples e de entendimento direto, que é nada mais, nada menos do que você fazer coisas sem responsabilidade. Eu me sinto muito mais preso hoje em dia do que quando eu era adolescente. Eu me sinto muito mais privado das liberdades agora do que quando eu era adolescente. Eu não me sinto mais livre, eu me sinto menos livre. mesmo sendo adulto. Mas isso é de cada um, tá? De cada um. Cada um tem a sua própria vivência, a sua própria experiência, mas na minha concepção particular, a liberdade é maior na infância e na adolescência e na vida acadêmica do que na vida adulta trabalhadora. Tá? Eu estou tentando ao máximo possível aposentar o mais rápido que dá, porque essa vida de trabalhador é um saco. É um inferno. Olhar para a cara das pessoas que eu detesto, que são os meus superiores e eu detesto essas pessoas e ter que dar bom dia. Ficar ouvindo na sala de aula, na sala de aula, nos reuniões de maldizer os alunos agressões das mais diversas, preconceitos mais diversos sem falar nada e não poder ficar tretando com os professores que é perda de tempo. Defender os alunos não dá. Ou ver os alunos te desrespeitarem dia a dia e entender porque eles respeitam você. É horrível trabalhar em qualquer área. Talvez o professor seja uma das piores. Desculpa, mas eu não gosto. mas é o que eu faço para ganhar dinheiro, para ganhar vida, para viver, para pagar as contas. Mas, mano do céu, é horrível. Eu desligo o tempo inteiro. Eu estou off da tomada o tempo inteiro. Porque se eu não ficar off da tomada, eu não consigo. É uma coisa irritante. Aí eu sou um péssimo professor, sou um péssimo colega de trabalho, sou um péssimo profissional e eu assumo isso. Eu sou mesmo. Porque eu não queria estar ali. Mas eu preciso estar ali. Aí eu vou procurar outro emprego? Não, porque eu não quero outro emprego. Talvez pague menos, talvez seja pior do que esse. Eu não tenho mais formação, eu não quero voltar para a faculdade mais nem ferrando, porque eu já sei como a faculdade funciona. Eu não tenho como manter estudando e trabalhando o que eu acho um pé no saco, eu acho uma tortura. Eu não quero me torturar se você vai trabalhar ao mesmo tempo, tá? Porque tem que trabalhar. Agora eu não tenho mais como fugir do mercado de trabalho, porque eu tenho que aposentar. Se eu começar a parar de trabalhar, ferrou, entendeu? E tem que ganhar dinheiro para guardar dinheiro, ganhar dinheiro para comprar as coisas que os gastos ficaram grandes, minha mãe está pedindo dinheiro um monte de vez, ela está com um problema econômico, eu tenho que bancar família também, e... orçamentário, no caso, problema ser orçamentário, e tipo, mano, é surtante ser adulto. Todos os meus alunos acham que eu sou um adolescente, eles estão certos, eu sou um adolescente, eu nunca saio disso no médio. Mentalmente falando, nas minhas perspectivas, eu pareço um adolescente, eu me comporto como um, eu evito ser adulto o máximo possível, porque ser adulto é um porre. É tudo travado, não tem liberdade para pensar, não tem liberdade para nada mais, ser adulto é interpretar um papel em roteiro completamente engessado. Me dá náusea, ser adulto, me dá náusea, eu não quero, eu evito, eu fujo de escrenho, o vampiro foge da cruz, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Não quero, velho, evito mesmo, tá ligado? Não quero. Então, para esse aluno que me perguntou se tem mais ou menos liberdade quando você fica maior de idade, para a minha experiência é menos, tá? Não sei como é de vocês que chegaram a ouvir, se alguém ouviu isso, para vocês que respondam aí, mas para mim é menos, tá? Agora, tem um monte de coisa que quando você é criança não pode fazer? Tem, cara, você não tem acesso a pornografia livre, você não tem acesso a relacionamentos amorosos e motéis, você não tem acesso a coisas sexuais, corporais, falando, falando sinceramente, você não tem acesso a drogas, você não tem acesso a baladas, às vezes, você não tem acesso, geralmente é diversão e entretenimento, você não tem acesso a dinheiro para comprar suas coisas, sejam elas materiais ou qualquer coisa que você comprar, você não tem acesso a dignidades, as mais diversas, porque você está na hierarquia como menor na hierarquia, então tem menos liberdade porque a hierarquia é menor, você obedece o pai, obedece a mãe, obedece o professor, obedece sei lá quem, então tem menos liberdade porque obedece, eu tenho menos liberdade porque obedeço também, tá? Se eu não tivesse patrão, se eu fosse um cara autônomo, teria liberdade completa no sentido profissional, mas não, eu obedeço alguém, eu obedeço ao dinheiro, eu obedeço ao consumo, eu obedeço a política, eu obedeço a várias coisas, tá? Então a liberdade plena não existe, você vive numa comunidade, não tem como você ser 100% livre nem lascando, você tem responsabilidade, não tem como ser 100% livre nem lascando, se você tentar ser 100% livre você comete um crime, e aí você vai ser preso e perde a liberdade, tá? Então esse é o ponto, então depois da vida da infância, é complexo, tá? A infância é complexa, a adolescência é complexa, a juventude é complexa, a meia-idade que eu tô chegando lá é complexa, a idade adulta é complexa, a velhice é complexa, então a vida é complexa, tá? E a liberdade é pontual e efêmera, ela dura por um tempo, respira, é feliz, é divertido, é o máximo, eu tenho memórias ótimas da minha infância, da minha adolescência, da minha faculdade, e péssimas também de todas as áreas, e até o momento nas memórias da fase de meia-idade, tenho boas memórias também, as melhores são com os alunos, tá? É muito divertido com os alunos, e tem memórias muito ruins também, já criando traumas básicos da vida adulta, né? E tamo aí, vivendo, sofrendo, sendo feliz, e buscando a liberdade o tempo inteiro, o tempo inteiro, tá? E falando livremente o que eu tô falando aqui, respondendo uma questão que eu acho ótima do aluno, obrigado pela questão, e acabo por aqui porque tá longo demais o vídeo já, e vocês precisam de liberdade pra curtir outras coisas, né? Pra abranger outros assuntos e outros autores, outros influenciadores, entre aspas, né? Então até mais aí, obrigado pela presença, desculpa aí por qualquer coisa, e foi uma boa prosa do meu lado, pelo menos eu gostei de falar sobre o assunto. Obrigado aluno, que eu não sei quem é, e obrigado a vocês quem viu isso, e até a próxima aí. Falows, até mais.